O Zé, faz um resumo pra gente da sua carreira em camisas. Minha família é toda americana. Edu é o ídolo nosso. Edu, nós amamos o Edu. E jogava na América de Três Rios, meu pai presidente do clube e tal. E fomos campeões da cidade aos 16 anos e convidaram o Fluminense pra vir fazer um jogo em Três Rios. O Fluminense veio com o tricampeão carioca, com o Célio, o Celso, um time inesquecível. Nós tivemos, defendendo a América, tivemos uma boa atuação, claro. O Fluminense nos convidou pra fazer teste na Laranjeiras. E meu pai me levava de carro ao Rio de Janeiro, fiz vários testes. Eu sempre enfatizo isso. O Zé Roberto, bom de bola de três, encontrou 35 Zé Roberto de Sacuarema, Santo Antônio de Padre, que tinha de bom jogador na ponte esquerda. E, mais felizmente, com essa persistência, né? E Pinheiro, o que diz. Naquela época, os pontas eram devolvidos à sua cidade de origem, o meio esquerdo ia pra ponta. Eu peguei essa transição no futebol. Eu era meio esquerdo direto e virei ponto esquerdo recuado. Depois vieram vários pontos, o Dirceuzinho, o Galdino, vários. E a culpa não era nossa, não era o meio. Não era pra ajudar o lateral pra marcar. Aí tivemos essa passagem do Fluminense muito bacana. Eu me devo a minha formação fluminense. E depois aconteceu o Troca-Troca, né? O Francisco Horta, em 75, porque eu fui trocado, eu, Toninho, goleiro Roberto, pelo Renato goleiro, Rodrigues Neto, Zagueiro e do Oval, centroavante. Foi um Troca-Troca. Eu fiquei anos sem falar com o Francisco Horta. Muitos anos sentido. Carreguei no livro, achando que ele tinha se aproveitado dos jogadores pra se promover. Depois ele foi deputado estadual. Coisas daquele momento, porque eu sou muito fluminense. E eu não me vi em outro clube. Eu jogava, eu ia entrar no Maracanã e ficava me olhando no espelho. Porra, desci com a minha bandeira. Porra, que coisa, que boa. Aí depois eu fui pro Flamengo e virou profissão na minha vida. E eu, era o momento que eu tava me firmando no Fluminense com o Didi. O Flamengo, fiquei um ano e meio no Flamengo. Tive uma proposta irrecuutável do Santa Cruz. O Santa Cruz, uma equipe fantástica, jogou 4º lugar no Brasileiro. Nós ganhamos o Palmeiras 3x1 no Pacaembu. Um jogo, Muniz e Fumachou, Givanil, Duísson Carrasco. Olha que time. Joel Mendes, Carlos Alberto, Lula Pereira, Levi Coupe. Olha os treinadores. Lula Pereira, Zagueiro e Levi Coupe. Pedrinho, Givanil, Duísson Carrasco, Betinho e eu. Nunes e Fumachou. Esse time, cara. Aí o Nunes veio pro Fluminense. E depois pro Flamengo. O Nunes fazia gol até dormindo. 19 anos, que um auge, né? Aí depois eu machuquei. E começou o lado B da nossa história, né? Porque a história vai assim, aí você machuca. No futebol, essa faixa de gás são os miniscos. Aí eu passei uma temporada no Itabuna, na Bahia. Que me acolheu com muito carinho. Estudei o campeonato baiano. Em 1979. Nasceu a minha filha Roberta, aqui. Minha primeira filha. Aí depois nós fomos pro Marília. Jogar em São Paulo. Eu fico pensando como é que eu fui pra lá, sabe? Porque eu não tinha empresário. Como é que eu fui pro Marília? Me perguntaram, eu não sei. Mac, que cidade bonita. Tudo organizadinho. Gostei muito de São Paulo. Foi uma experiência muito bacana em Marília. E também, não sei como, apareceu uma proposta do americano muito interessante. O meu tio Walter, ele foi lá no americano e falou, pô, traz o Zé Roberto, tá muito longe da família. Meu tio, foi muito bacana. Meu tio Walter, perebora na minha carreira. Aí o cara falou, pô, o Zé Roberto, o treinador do Paulo Henrique, tá jogando ainda? Tá no Marília, tá bem disputando o Paulista. Aí ele falou assim, então tá. Tem um jogo domingo aqui em Campos. Se não for bem o time, nós trazemos o Zé Roberto. Aí ele falou, que legal. Aí o americano ganhou 3x0, esqueceram. O futebol ganhou, esquece o resto. Aí o tio falou, mas espera que eles vão pegar o Flamengo no Maracanã em quarta-feira. Desculpa, mas foi o Dico, eu torci contra o Flamengo. A favor do Flamengo, muito. Aí o Flamengo meteu 7x0 no americano. Dia seguinte eu cheguei em Campos como solução. Totonha, no Moitacar. Ele. Aqui. O americano. E depois, fiz aquele troca-troca em Campos. Foi um dos primeiros, na época, pra trocar o Goitacariz. O americano pelo Goitacariz. É uma briga. Patrocínio doce no Lasco. O cara, bom jogador no time grande, vira 10 no time pequeno. Já viram essa história, né? O cara, o Galdino, o Pedrinho. O Pedrinho, talvez seja um patamar acima. Mas quando o cara sai de um time pequeno, eu tenho outros exemplos. Eu pego a 10 e eu tava abusado nesse time aqui. E, finalmente, meu querido bom sucesso, futebol clube. Tem uma passagem no bom sucesso inesquecível. Que foi o único time que eu joguei na ponta direita. Bom sucesso é jogar na ponta direita. Drenador, o Denilson. Fomos enfrentar o Fluminense. Olha o ano. 85, Maracanã, meu último ano. Aí, entrei com a 7. Meus pais na arquibancada. Meu pai e minha mãe. Aí, joguei todo o meu tempo marcando o branco. Porque o Denilson falava assim, se a gente fechar o branco e o tato ali, a gente segura o Fluminense. Aí, marquei o branco. 44, 45 a 6. Fez 1 a 0. Aí, trocou. Veio o Paulinho, que era igual a mim, com a ponta direita. O Paulinho veio com a 17 e eu fui tomar banho. Aí, tô na arquibancada, voltou o time. Meu pai e minha mãe discutindo. Minha mãe é o Beto, voltou. Meu pai não pode. Ele saiu com a 7, vou voltar com a 17. É meu filho. De repente, eu chego nas cadeiras e ela fala assim, o Paulinho enganou minha mãe. O Paulinho, em ponta direita, é tão igual a mim, que eu saí com a camisa e ele voltou com a outra e me enganou minha mãe. Então, essa história do Bom Sércio foi inesquecível. E essa passagem aqui, né? Pela seleção brasileira. Nós temos até aquele posto ali atrás. Tem muito orgulho, campeão de Cannes, com 19 anos. Eu, Adel, Nielce, Rubem Gálex, Marco Aurélio, Marim, a geração do Tricolor, que cedeu 6 jogadores da seleção brasileira. Infelizmente, eu não consegui ir nas Olimpíadas, fui cortado por contusão. E as contusões me atrapalharam muito a minha carreira. Mas não me deixaram, em momento algum, deixar de curtir essa minha passagem pelo futebol. E as contusões me atrapalharam muito a minha carreira.